Nobres colegas deputados, e aqui agradeço mais uma vez o apoio de cada um e de cada uma, o voto de confiança que me conduziu a este local da presidência. Saibam que a gente vai saber honrar cada voto nos dado. Senhoras e senhores, inicialmente, em nome dos nossos deputados, gostaria de saudar e agradecer mais uma vez a presença do nosso governador Carlos Brandão e de todas as demais autoridades aqui, de forma especial aos meus amigos, tem muitos, quase todos são nossos amigos, muito nos orgulha as suas presenças nessa sessão solene. Essa reunião simboliza a harmonia hoje existente entre as esferas de poder no Estado do Maranhão. Um momento de unidade, de diálogo, de convivência baseada no respeito mútuo e na independência entre os poderes. Damos início a um novo ano de trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa do Maranhão e acredito firmemente que a Alema cumprirá o seu papel, debatendo e aprovando projetos de interesse da população do Estado do Maranhão. que nosso trabalho seja marcado pelo entendimento, que por mais amplas que sejam as dimensões da nossa pluralidade, por mais diversos que sejam nossos pontos de vistas, ideologias e correntes políticas, consigamos sempre manter o foco no conjunto dos interesses públicos, acima dos interesses pessoais ou de grupos. Consenso. Essa é a palavra que define, governador, caros amigos, o início da nossa legislatura. A nossa mesa diretora é um resultado desse entendimento. Devemos ter em mente que estamos fazendo história com a eleição da primeira deputada-presidente e a maior bancada feminina que essa casa já teve. Definitivamente, um grande passo em direção ao futuro que buscamos. Um futuro com igualdade, inclusão, diversidade e, acima de tudo, respeito. É necessário honrar os 188 anos de história rica dessa casa, assim como as pessoas brilhantes que passaram por aqui. O Parlamento Estadual teve, entre seus membros, personagens históricos e notáveis, como João Lisboa, Benedito Leite, Genésio Rego, Viriato Correia, para citar alguns e, como não mencionás, o Lei de Bogeia, uma das primeiras a abrir caminho para as mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Entretanto, acatar as tradições democráticas e corresponder às expectativas do povo maranhense é a nossa grande meta. É nossa tarefa criar condições para que o desenvolvimento econômico e social chegue a todos os cantos do nosso Estado. Nessa gestão que me cabe conduzir, a participação e a igualdade serão fortes diretrizes. Quero aproximar ainda mais a Assembleia Legislativa dos cidadãos aqui representados. E, para tanto, conto com os colegas deputados e deputadas. É preciso aproximar a produção legislativa da origem das demandas, que é o povo. Estar perto dos municípios é de extrema importância. Assim, seguiremos com a discussão propositiva dos grandes temas do Estado, buscando a eficiência da gestão, a sintonia com as questões sociais fundamentais e atuando sempre com transparência. O empreendedorismo em todas as áreas. O desenvolvimento do turismo, a agricultura familiar, a educação e oportunidades para a juventude, a saúde, segurança e empoderamento das mulheres, são alguns dos temas que terão a nossa inteira atenção. Mas, como venho agindo nos meus 30 anos de vida política, meu compromisso é trabalhar pelo todo. Sempre com um olhar especial para aqueles que mais precisam. Acredito na importância de investir na gestão em si, procurando tornar o Parlamento ainda mais eficiente. Com práticas modernas de gestão, com capacitação para que todos possam exercer seus papéis de controle e avaliação de políticas públicas. Sou defensora do diálogo, portanto, prezo por um ano legislativo de harmonia entre os poderes, de portas abertas para discussões honestas e construtivas e da busca pelo entendimento sempre. Afinal, é nosso dever buscar caminhos para melhorar, para melhor servir quem nos escolheu para essa responsabilidade. O Parlamento é fundamental para a democracia. Um regime político só pode se considerar democrático a partir de parlamentos que funcionem com autonomia. Essa casa é soberana. Ressalto aqui, então, o nosso desafio. Fazer o uso dessa independência e da própria democracia como instrumentos para o desenvolvimento do Maranhão e melhores condições de vida ao povo maranhense. Muito obrigada a todos. Amém. Aplausos 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 Obrigado.